Em relação a nós, o juiz brasileiro é um juiz que tem trabalhado pela república, como trabalhou pelo império, somos humanos, temos erros, por isso existe esse Conselho Nacional de Justiça, para fortalecer um poder judiciário coerente com os princípios constitucionais, com as demandas e aspirações do povo brasileiro. Mas por isso mesmo, nós nos comportamos com dignidade em relação à Constituição.